É, não é só o Pincher que é estressado. Tem outros pets também que são estressados, desobedientes, ansiosos. São coisas de humanos, né, que eles têm sofrido por aí. E os tratamentos também eram de humanos. Agora até é rei que é usado neles, veja. Quem vê o Bob assim calmo, tranquilo, não imagina que ele era um cãozinho hiperativo. Até pulava na parede e latia o tempo todo. A tutora dele tentou de tudo, até adestramento, mas não adiantou. Quando a gente ia passear na rua, ele não podia ver um cachorro que ele já começava a latir. Ele queria interagir, só que a ansiedade dele começava antes. Então ele latia loucamente. E quando eu precisava sair, deixar ele com outras pessoas ou trabalhar, ele também ficava latindo o tempo inteiro. E era sempre assim, com muita ansiedade e um certo descontrole emocional. Tudo mudou quando ele começou a fazer reiki. A partir da primeira sessão ele já acalmou bastante. E com o tempo a gente conseguiu trabalhar a parte da interação com os outros cachorros. Ele conseguiu ir para o parque, aproveitar o passeio de forma tranquila, interagir com os outros cachorros e hoje ele tem vários amigos. O reiki é uma terapia que acalma e até ajuda no tratamento de doenças, tanto em humanos quanto animais. A técnica consiste na transferência de energia, que acontece na maioria das vezes pelo toque. Aos poucos ele deita e vai acalmando, um pouco menos por causa da presença da câmera. Olha ele aí, todo curioso. Mas aos poucos ele acalma de novo e até deita, bem tranquilo. O reiki foi criado justamente para o equilíbrio dos chakras. O que são chakras? São pontos de energia. No animal a gente tem os pontos de energia na cabeça, no pescoço, no coração, na parte aqui da barriguinha dele e na parte do finalzinho aqui da coluna, tá? Cada ponto de energia tem que estar equilibrado para o animal estar saudável. Nesse caso, quando ele tem qualquer bloqueio, você vai ter um animal que vai apresentar alguma dor física que já vem do emocional. Bom, o reiki é uma terapia que acalma, né? Como a Simone explicou, ela coloca a mão e vai transferindo energia para o animal. E a energia, ela emana em toda a sala. Inclusive, Cíntia, você participa, né, como tutora, você inclusive já até cochilou em umas das sessões. Já, eu cochilo em todas as sessões junto com o Bob. Simone, a explicação é que a energia vai no local como em todo. Sim, ela vai em um local pequeno como nós estamos agora, a energia toda está pegando. Inclusive, o nosso repórter daqui estava bocejando, né? Deu uma relaxada, deu uma relaxada. É, de leve. Então, realmente, o objetivo do reiki é esse, né? É, energizar e equilibrar. Como você está nesse ambiente junto conosco, você também está sendo equilibrado, tá? Então, você também está relaxando. No painel estão vários adeptos do reiki, que pode ser usado em qualquer animal. E já passaram por aqui muitos gatinhos e tem até papagaio e arara, que fazem a terapia. Uma sessão dura em torno de uma hora, mas o cliente que avisa quando termina. E o valor é, em média, R$ 150,00 por sessão. A Cíntia tem também duas chinchilas e, antes, o Bob morria de ciúme delas. Agora, com a terapia, ele convive com elas tranquilamente. Ele chegava perto da gaiola e ficava ansioso, queria pegar elas. Hoje em dia, ele senta do lado da casinha delas, toma sol junto, bem tranquilo. Hoje, eles se dão super bem. Depois de mais calmo, o Bob visita a terapeuta apenas uma vez por mês, para prevenir doenças. E ele gosta tanto que, ó, até balança o rabinho. Tem medo, para quem tem traumas, para melhorar a imunidade. Para mudanças, se vai entrar um bebezinho na casa, se vai entrar um novo animal na casa. Tudo isso influencia. Tudo que você imaginar que possa fazer benefício para ele, no sentido de melhorar a qualidade de vida dele, o reiki vai trazer. E a carinha de que? Eu não sei porque eu estou aqui, eu não faço nada, né? Essa carinha é melhor. Dr. Wagner Bueno, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. Dr. Funciona essas terapias? O senhor vê resultado quando pega o animal e vê a evolução dele? Sim, funciona. Primeiro, é importante o diagnóstico. Tratamento serve para resolver o problema. Nós temos que saber qual é o problema. Então, tem vários diagnósticos de alteração de comportamento. O reiki não é uma terapia que veio substituir a convencional. Ela veio para agregar, tá? É uma coisa já utilizada há bastante tempo em alguns países que têm uma cultura, principalmente os orientais, e está vindo para ficar. Para alguns animais vai ajudar muito, para outros vai ajudar moderadamente e, enfim, para alguns não vai ajudar. Eu acho que tem que tentar. A indicação é boa, não tem contraindicação nenhuma, tá? Então, se pode agregar no tratamento, importante, tá? O veterinário, primeiro, tem que fazer o diagnóstico de qual alteração que o paciente está sofrendo. Nisso, nós vamos tentar ajudar o paciente, reunindo tudo que há de bom nas diferentes terapias. Não é só a minha que funciona, não é só a dele, não só é aquele. São todas. Todas. Pega o que há de bom de cada terapia e a gente agrega no paciente. Como eu falei, para alguns animais vai ser um ótimo resultado, tá? Então, a gente tem que indicar. Não tem nenhuma contraindicação para o paciente. Agora, doutor, em que fase a gente faz isso com o animal? Quando ele é muito novinho e a gente vê que o Bob já é um pouquinho maior? Em que momento isso pode acontecer? Porque, de repente, um sintoma de estresse pode acontecer já com uma fase muito adulta do bichinho, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Normalmente, o animal vai ter uma alteração de comportamento. Vai muito da sensibilidade de cada tutor, de cada proprietário. Às vezes, o animal tem um pequeno distúrbio de comportamento que não incomoda tanto a família e que não vai levar à procura de um auxílio, tá? Normalmente, as ansiedades, elas são adquiridas pelo ambiente, né? Então, é muito comum. Existe uma coisa chamada estresse de rebanho. Pessoas ansiosas podem deixar animais ansiosos. Principalmente porque eles veem a gente como os líderes, como os alfas. E toda a reação de matilha parte dos alfas. Então, eles ficam muito antenados. Se eu estou nervoso, se eu estou estressado, isso é estressado animal. Então, a partir do momento que a família entende que está tendo um comportamento que não é desejado, que é um comportamento atípico, ela vai procurar ajuda. Nesse momento aí, importantíssimo, antes de qualquer tratamento, seja em veterinária, seja em medicina, é o diagnóstico. O tratamento serve para resolver uma doença. Então, a gente tem que saber qual é a doença, primeiramente. Uma vez diagnosticada, a gente orienta. E é uma terapia que veio para ajudar. Doutor, a gente usou a expressão amizade aí no meio da reportagem para a gente finalizar. Os animais precisam disso mesmo? Eles têm essa noção de que o outro é amigo dele? Uma grande necessidade. Inclusive, uma coisa que causa bastante estresse e ansiedade animal é realmente solidão. Os animais são sociáveis, precisam para a psique deles a companhia de outros animais. Isso não precisa ser cão. Ele vê a gente também como um outro animal, como alguém do grupo. É muito importante para os caninos. Muito bem, doutor Wagner Bueno, conversando com a gente aqui dentro do nosso RN Dia. Volta na próxima quinta-feira. Doutor, bom fim de semana. Um abraço até lá. Bom final de semana a todos. Valeu, obrigado. Obrigado.